Meus amados irmãos, além de zombar do Espírito Santo de Deus, além de viver a sua própria verdade relativa e não a verdade absoluta que é Jesus, JA se converte ao candomblé. É isso mesmo que você ouviu. E eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha. Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer aqui um conteúdo de bastante importância, principalmente para aquelas pessoas que continuam orando para o JA, continuam intercedendo pela vida dele. Sabemos que ele é um rapaz que cresceu no meio gospel. Mais uma vez venho falar contra a palavra gospel. A palavra gospel é uma palavra de raiz africana e não judaica. A palavra gospel não existe na Bíblia, é extra-bíblico. Se é extra-bíblico, é apócrifo. A palavra gospel significa que vários povos africanos, feiticeiros, faziam vários cultos aos deuses pagãos. A palavra gospel foi adotada pela comunidade evangélica negra americana e é considerada como folclore nos Estados Unidos da América. Então, você que não sabe, gospel significa isso. Então, procure saber mais um pouquinho da palavra gospel que você vai ver. Por isso que a gente está vendo aí uma mistura triste, né? Funk, rap, folk, samba, cabaré, carnaval, gospel. Uma mistura, o santo com o profano, né? O gospel significa mistura santo com o profano. E o JA surgiu desse meio, surgiu do meio gospel. E o público evangélico se identificou muito com o JA, com as músicas, com a voz, com o talento que lhe foi dado, um talento muito lindo. Eu mesmo posso confessar a vocês que quando eu escutava ele pequeno, o JA pequeno, eu sentia uma grande presença de Deus, principalmente quando ele ia cantar nos Gideões. Quando ele ia cantar nos congressos, não no Raul Gil, não no Superstar, mas quando ele iria para os congressos, eu sentia uma grande presença na vida daquele menino. E ele foi crescendo e o diabo ceifou ele espiritualmente, destruiu ele espiritualmente. Tanto é que ele zombou de Deus, zombou do Espírito Santo de Deus. Ele pegou um vídeo, para quem não sabe, eu já mostrei esse vídeo aqui. Pegou um vídeo, ele e a amiga dele, dele pequeno, e ficou zombando dele mesmo, pequeno, falando em línguas e profetizando, cantando. Você sabe que as línguas é do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Quem zomba de línguas, está zombando do Espírito Santo de Deus. Então eu mostrei esse vídeo aqui. Mostrei outro vídeo, ele falando que vive a verdade dele, sendo que a verdade dele vai para o pó, né? Ele veio do pó e voltará para o pó. Ele não quer saber da verdade absoluta que é Jesus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser. A verdade é absoluta. O que importa para a gente é a verdade absoluta. O que a gente pensa, a nossa verdade pouco importa. O que importa é o que está escrito na palavra. E ele não está vivendo o que está na palavra, ele está vivendo a verdade dele. Então, meus amados irmãos, ele vai dar conta de tudo, ele está se responsabilizando de tudo aquilo que ele está fazendo na terra. Porque no momento que ele vai por Jesus, Jesus tira todos os pecados dele e joga no mar do esquecimento. Mas ele não quer saber disso. Então ele vai pagar um alto preço. Eu creio que Deus tem grande plano na vida do JA. Eu creio que Deus tem grande transformação para fazer na vida dele. Mas só vai acontecer se JA quiser. Se ele não quiser, o caminho dele é para o inferno. Agora, antes de mostrar esse conteúdo aqui, meus amados irmãos, que mandaram para mim, eu fui ver lá no Instagram dele. Vocês que já conhecem o meu canal, já deixem o seu like. Vocês que não conhecem, inscrevam-se. Ativem todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Queridos amados irmãos, eu queria mostrar uma oportunidade para vocês que precisa fazer uma renda extra. Vivemos num mundo tão difícil que não podemos perder as oportunidades. E eu, como porta-voz da Palavra de Deus, não posso deixar de apresentar essa oportunidade a vocês. Mas primeiro, para falar dessa oportunidade, quero mostrar aqui o que a irmã Ana Paula me mandou. Preste atenção. Eu só tenho a agradecer, viu? Consegui fazer mais de R$ 1.200,00 trabalhando aqui de casa. E detalhe, viu? Em menos de um mês. Muito, muito obrigada. Então, se você precisa fazer uma renda extra de R$ 1.600,00 a R$ 1.200,00 por mês, fique no vídeo até o final que eu vou te mostrar o passo a passo, ok? Chega, Tom Dimas. Olá, meus irmãos do Cristo Jesus Força Alfa. Paz a todos. Muito prazer. Eu sou o Tom Dimas Torres. E você que precisa fazer uma renda extra, clica no primeiro link do comentário fixado, me chama no meu WhatsApp, porque eu vou responder todo mundo, ok? Deus te abençoe e eu estou nisso agora. Bem, meus amados irmãos, esse é o conteúdo que eu queria mostrar a vocês. Preste atenção. Aqui é o Instagram deles, certo? Aqui você está vendo o trabalho de Macumba, que eu vou botar para vocês ouvirem agora. Preste atenção. Aqui você está vendo o trabalho de Macumba. Veja aí, meus amados irmãos. Veja aí, certo? O Catimbó sendo feito aqui e ele postou isso na sua página oficial do Instagram. Olha o que ele vai falar. Preste atenção. Oi, meu nome é José e acabo de completar 24 anos. Para quem não sabe, nasci em Guajará, Mirim, Rondônia. Só queria expressar minha gratidão pela vida, pela minha família, amigos e em espacial a música. Mas o foco desse texto é sobre fé. Eu cresci na igreja evangélica, como a maioria sabe. E ao contrário do que alguns acham, eu amo a minha história. E sou apaixonado por Cristo e todas as experiências que os cultos me proporcionaram. Sinto muito, Jota, mas isso não é atitude, meu filho, de quem serve a Cristo. Isso não é atitude de quem honra Cristo, de quem é apaixonado por Cristo. Esses cultos é de raízes africanas, é de feitiçaria, bruxaria e Jesus condena. Esse povo me honra com os lábios, mas o meu coração está longe de mim. Todo aquele que diz que me ama, que é apaixonado por mim, não cumpre os meus mandamentos, meus ensinamentos, diz o Senhor, Jota, é mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Os afeminados também não herdarão o reino dos céus. Essa é a verdade absoluta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No princípio era a verdade, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. E o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então só existe uma palavra absoluta, que é a palavra de Jesus. E para você saber, tem que ler a Bíblia. Não existe a sua verdade. Você não se achou, você se perdeu. Você não saiu do armário, você se trancou no armário. Porque sem Jesus você não é nada. E é isso que você se tornou. Vamos dar continuidade aqui, a fala dele aqui, certo? Preste atenção. Como a maioria sabe, e ao contrário do que alguns acham, eu amo a minha história. E sou apaixonado por Cristo e todas as experiências que os cultos me proporcionaram. Acredito no Espírito Santo, eu acho que não, porque você ficou zombando, certo? Você ficou zombando do Espírito Santo de Deus. Eu já trouxe esse vídeo aqui. Eu acho que não. Você ficou zombando do Espírito Santo de Deus. E com esse ato aí de estar colocando aí, ó. Esse xangô aí, você está zombando das coisas de Deus. Certo? Você está indo contra as coisas de Deus. Mas vamos dar continuidade. Desde criança, sempre fui muito curioso e por acreditar na multiplicidade cósmica, o esoterismo se tornou meu crush. Ainda na adolescência, através de um amigo, conheci as religiões de matrizes africanas. Ou seja, ele já... Ele, sendo cantor gospel, foi visitar aí as casas de catimbó. O xangô. A feitiçaria. Não existe, não, muitos cantores gospel, não, que vai nas escondidas, não, irmãos? Pra feitiçaria? Vai. Tomem cuidado com as músicas que vocês estão ouvindo. Preste atenção. Desde criança, sempre fui muito curioso e por acreditar na multiplicidade cósmica, o esoterismo se tornou meu crush. Ainda na adolescência, através de um amigo, conheci as religiões de matrizes africanas. E entendi o porquê da extravagância do meu povo em cultuar. Independente da crença de que isso seja reação de uma manifestação divina. Acredito que, por si só, o meu povo carrega uma essência singular. Olha aí, ele tá dizendo que o povo dele, que é de raiz africana aí, certo? O xangô, o catimbó. Ele trata esse povo como o povo dele. Ele diz que cresceu no lá evangélico, que é apaixonado por Jesus, mas o povo dele é de raiz africana, é de catimbó, é de xangô. É isso que ele tá dizendo, certo? Vamos já à continuidade. E entendi o porquê da extravagância do meu povo em cultuar. Independente da crença de que isso seja reação de uma manifestação divina. Acredito que, por si só, o meu povo carrega uma essência singular. O rosacrucianismo, assim como o budismo. Zazen foram fundamentais para o equilíbrio da minha mente e espírito. Olha que absurdo! Rapaz, olha que absurdo que esse garoto está escrevendo. Vou mostrar essa foto aqui dele com a Xuxa. Lembra que eu fiz o vídeo da Xuxa lá, né? Foi uma das responsáveis para essa geração de hoje estar aí, né? Olha aí a foto dele com o Xuxa, né? Abração na Xuxa. Né? Lembra lá da robô de 2023, né? A Cibermética falando que Xuxa foi uma das grandes responsáveis da geração de hoje? Olha a foto dele aí com o Xuxa. Olha que absurdo! Eu só quero deixar uma palavrinha aqui para o JA, para a Xuxa, para todos que me ouvem. Principalmente aí do candomblé, da bruxaria, da feitiçaria. Arrependam-se! Deus, ele me deu uma boca para profetizar e eu vou profetizar. Arrependam-se! Abra o caminho para o Senhor Jesus passar. Volte o seu coração ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abandone a feitiçaria, abandone as práticas ilícitas, imoralidade. Abandone o pecado. Porque está chegando o momento, está chegando a hora. Eu quero profetizar aqui e eu sei que vai acontecer. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas sabemos o tempo e o tempo é chegado. Está chegando o tempo, está chegando a hora. Saber que Cristo está às portas, saber que o verão chegou. Em verdade, vos digo, quem não passará esta geração, sei que todas essas coisas aconteçam. Eu quero profetizar aqui. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele veio como cordeiro, vai voltar como leão. Ele veio como advogado, vai voltar como juiz. Ele veio como misericordioso e vai voltar sem misericórdia. Deus não tem culpado por inocente. Deus não tem culpado por inocente. A sua ira é sem misericórdia. Escapa da grande tribulação. Porque está chegando o momento, está chegando a hora. Jesus, Jesus, Jesus está voltando. Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Compartilha esse vídeo, não deixe o vídeo morrer. Você que gostou do vídeo, dê o like, inscreva-se no meu canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Zé, meus amados irmãos, como eu havia falado no início do vídeo, estamos vivendo em tempos difíceis. Por isso, sempre é bom ter um dinheiro extra. Você concorda comigo? Já quero adiantar para vocês que isso não tem nada a ver com pirâmides financeiras, jogo de azar, apostas ou algo que poderia te prejudicar. Na verdade, o que eu vou te mostrar agora é 100% seguro e confiável. Olha quantas pessoas estão ganhando dinheiro trabalhando em casa. Pois é, pessoal, se você tem interesse em saber como funciona, clica agora mesmo no link que está na descrição do vídeo e está fixado nos comentários. Vocês vão falar diretamente no WhatsApp do meu irmão Tom Dimas. Ele vai explicar tudo o que você precisa saber. E, além disso, ele vai te dar um curso 100% gratuito de como você pode fazer uma renda extra trabalhando de casa, exatamente na sua casa, apenas com um celular conectado à internet. Tom Dimas é um grande amigo meu e ele vem ajudando, pessoal, a muitas pessoas a conhecer essa nova profissão. Então, clica agora no link que está na descrição do vídeo e nos comentários fixado e fale com o meu amigo Tom Dimas. Além dele te explicar como fazer a renda extra, ele vai te dar um mini curso de graça para você começar ainda hoje. Então, fale com ele aí no WhatsApp.